No meu rosto é maquiagem, no meu corpo é purpurina. Se hoje eu estou aqui, eu sou amiga de Sunika. Eu sou do Café, eu cheguei e foi pra ficar. Se prepare, Pernambuete, a fechação vai começar. Eu sou do Café, eu cheguei e foi pra ficar. Eu sou do Café, eu cheguei e foi pra ficar. Eu sou do Café, eu cheguei e foi pra ficar. Eu sou do Café, eu cheguei e foi pra ficar. Eu sou do Café, eu cheguei e foi pra ficar. Eu sou do Café, eu cheguei e foi pra ficar. Eu sou do Café, eu cheguei e foi pra ficar. Eu sou do Café, eu cheguei e foi pra ficar. Eu sou do Café, eu cheguei e foi pra ficar. Eu sou do Café, eu cheguei e foi pra ficar.